É enorme a avalanche de informações falsas e verdadeiras, que chegam diariamente até nós, através da grande mídia e das redes sociais. Precisamos então nos organizar, mental e espiritualmente, para não sermos enganados, por pessoas que distorcem a verdade dos fatos, visando apenas defender aos seus próprios interesses. Todos nós, desde as pessoas mais ingênuas, e até mesmo, pessoas com o mais alto grau de conhecimento e nível intelectual, precisam de um ponto de referência para conduzir sua vida. É justamente nessa busca, que muitos se perdem. Mas, como saber qual é o melhor ponto de referência, e, onde podemos encontrá-lo? É simples, foi para isso que Deus nos deixou esse valiosíssimo manual de instruções, que serve para nos ensinar toda a verdade que precisamos saber. E, para aqueles que não conseguem compreender algumas parábolas, ou textos que estão escritos na Bíblia, para estes, existe o verdadeiro magistério da Igreja Católica, que elaborou o Catecismo, onde contém todas as informações necessárias, para compreendermos com clareza, o que nos ensina as Sagradas Escrituras e a Doutrina de Cristo. Por que, então, procurar outros caminhos, se tudo o que nós precisamos saber para vivermos de boa forma, está na Igreja Católica? Por que procurar outras religiões e seitas, se a Igreja instituída pelo Filho de Deus, nos dá todos os sacramentos, e todas as condições necessárias para a salvação das nossas almas? É impressionante, como um grande número de pessoas, mesmo sabendo de tudo isso, ainda preferem seguir aos falsos profetas, e falsos pastores de outras religiões e seitas. Por que seguir doutrinas falíveis, ensinadas por homens, se nós temos uma doutrina verdadeira, e, e infalível, ensinada por Jesus? Porém, é preciso ficarmos atentos, porque toda essa Igreja que foi muito bem estruturada pelo seu fundador, ao longo do tempo, vem sofrendo terríveis perseguições. Durante vários períodos da história da nossa Igreja, tivemos maus papas, que cometeram várias heresias. A Igreja, passou também por períodos decisivos, quando enfrentou a Batalha de Lepanto no dia 7 de outubro de 1571, e, graças à liderança espiritual do Papa São Pio V, e à intervenção prodigiosa da Mãe de Jesus, a Igreja de Cristo foi vencedora. Desde a sua instituição, a Igreja de Cristo sempre foi perseguida, e continuará sendo, até a sua segunda vinda. Um fato marcante da riquíssima história da nossa Igreja, foi quando Martinho Lutero e seus comparsas, Calvínio e Zwinglio, tentaram fazer a famigerada reforma da Igreja Católica, através das 95 teses de Lutero. Essas teses, serviam apenas para criar milhares de divisões, e não, para reformar aquilo que não precisava ser reformado. O que a Igreja Católica precisava, era que os sacerdotes que conduziam a Igreja naquela época, seguissem fielmente a doutrina de Cristo, e não, as teses de Lutero. Porém, hoje nós temos alguém dentro da nossa Igreja, que também está causando grande divisão, desde o início do seu pontificado. Um grande número de pessoas, deixou-se seduzir facilmente, pela falsa misericórdia de Francisco, e muitos dos seus comandados. É preciso ficarmos atentos, para não cairmos nas armadilhas do demônio, que usa da ingenuidade dos maus sacerdotes, e, até mesmo, dos poderes de um usurpador do trono de Pedro, para enganar a muitos. É muito difícil, nos dias de hoje, ser um bom católico, plenamente consciente, daquilo que a nossa Igreja tem de bom, e de ruim. É difícil para muitos católicos compreenderem, que existe duas Igrejas dentro da Igreja Católica. Uma falsa, que é conduzida por aqueles que tentam modificar a doutrina de Cristo, pregando uma falsa misericórdia, que conduz à condenação da alma. E a outra, verdadeira, que segue fielmente a tradicional doutrina de Cristo, da forma como sempre foi ensinada há dois mil anos. Fiquem atentos, para não ser desenganados, porque aquilo que está em jogo, é a sua própria alma.